Terra, fogo, vento, água, coração. A união desses cinco elementos fez surgir na década de 90 um novo super-herói, criado por Ted Turner, o fundador da rede de televisão CNN e do canal Cartoon Network. O Capitão Planeta tinha como função principal livrar o mundo de vilões que o desejavam destruir por meio de ações contra a natureza. A ideia com o desenho era ensinar crianças sobre a consciência ambiental e fazer com que elas pudessem levar a mensagem desse cuidado até pais e outros amigos. A primeira leva de episódios do desenho foi transmitida entre 1990 e 1992. Até por isso que em uma das personagens, a Linca, tem como origem a União Soviética, que foi dissolvida em 1991, e não a Rússia. Com o sucesso do programa, novas histórias foram feitas a partir de 1995 até 1996. Mas bem, para que o Capitão Planeta fosse formado, era necessário que cinco jovens se unissem e o chamassem. E eu não sei você, mas eu achava que aqueles anéis que eles usavam sensacionais, tanto que às vezes vinham em alguns docinhos, pirulitos, e os anéis de plásticos coloridos, e eu já colocava no dedo para imitar os Guardiões do Planeta. Esses mesmos Guardiões eram escolhidos por Gaia, o espírito da Terra, e por meio dos anéis podiam também controlar alguns elementos da natureza. Ao aparecer, quando chamado pelos Guardiões, o Capitão exclamava, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. E eram os elementos da natureza que lhe davam força, e os poluentes que lhe enfraqueciam. Com uma pele cristalina, os cabelos verdes e olhos azuis, ele levava no peito um globo terrestre dourado, e usava botas e luvas vermelhas. Kane, responsável pela Terra. Ele vem de Gana, era a pessoa que tinha influência sobre o solo. Em seu país, ele viu florestas se tornarem desertos, e por isso fazia de tudo para poder livrar a Terra desse mal. Além disso, ele protegia animais da extinção. Ele podia, por exemplo, criar terremotos e ilhas, e fazer rocha virar lama, e vice-versa. O Heller era o Guardião do Fogo, o mais encrenqueiro de todos, com cabelos ruivos, o garoto de Nova York costumava ser o mais divertido também. Com seu anel, ele podia criar chamas, iluminar lugares que estivessem na escuridão, e até esquentar alguns objetos metálicos. O guardiã do vento era a Linca, uma jovem da União Soviética que costumava analisar bem todos os passos do grupo. Com um grande conhecimento em computadores e outros aparelhos eletrônicos, ela costumava ser mais lógica em todas as situações, e suas decisões eram tomadas de maneira mais calculada. Sua facilidade com o vento permitia que ela mudasse a direção de correntes de ar, e até provocar pequenos tornados. Quem controlava a água era a Ji, nascida na Tailândia, estudante de biologia, marinha, e especialista em seres vivos e ecossistemas do fundo do mar. Por toda essa afinidade com os oceanos, seu esporte preferido era o surf, e ela também gostava muito de animar o golfinho. Ela controlava com facilidade pequenas quantidades de água, fazendo ondas e redemoinhos, por exemplo. Mati era responsável pelo coração. Nunca foi dito oficialmente que Mati era brasileiro, apesar de ele vir de uma tribo de índios caiapós. O mais jovem de todos os guardiões tinha um anel do coração, que lhe dava a possibilidade de se comunicar com animais por meio de telepatia, e de trazer bom sentimento aos humanos. Por sua origem, tinha um grande conhecimento sobre o ecossistema, florestas, tropicais e plantas exóticas. Gaia, a protetora do planeta, e aquela que escolheu os cinco guardiões. Ela só podia se materializar na forma humana em sua casa, na Ilha da Esperança. Ela era a mistura de todas as culturas, e sua cor de pele vinha da miscigenação entre os povos da América, África, Europa e Ásia. Ela tinha o poder de interagir com as pessoas por meio de telepatia. Tinha grande afinidade espiritual com as pessoas, e era muito parecida com Mati, o guardião do anel do coração, que apostava na bondade das pessoas. Capitão Planeta. Ele surge após a combinação dos poderes dos cinco protetores, terra, fogo, vento, água e coração. Com sua frase introdutória pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, ele obtém forças a partir dos elementos naturais, e enfraquece ao ser exposto a poluentes de qualquer tipo. Sua aparência física, cabelos verdes, emblema do globo terrestre dourado no peito, botas e luvas vermelhas, olhos azuis e pele cristalina, é um amálgama consistente dos elementos componentes da natureza do mundo. Ele tem consciência de que não pode resolver os problemas ecológicos eternamente. Ele sempre faz questão de dizer que todos devem fazer a sua parte, aceitando a sua responsabilidade em relação ao futuro da Terra. Por essa razão, ele sempre encerra a sua participação em cada episódio com sua frase lema, o poder é de vocês, lembrando que as pessoas têm o poder e a atitude para mudar o mundo. E aí, gostou do vídeo? Curtiu o conteúdo? Então, manda aí nos comentários qual desses anéis aqui era o que você queria ter. Fala aí!